Eu já falei para não trazer essas porcaria para aqui Aquela Roll Over E aí? Vai aparecendo o motor e o trim Garotos para a facinha Estamos esperando no bar Que loucura Garotos, agora nós já passemos no estádio É filmagem É filmagem? Ah, eu estou viajando Caraca, eu venho Agora você morre Alguém morre Alguém vai morrer Caraca, eu venho Fala assim Garotos O negócio é que é o Natal